Música Ae madame Já chegamo O que? Aqui? Oh my god Tem certeza? Ae madame É aqui mesmo É nessa quebrada ai Oh Que moquifo Pega visão, pega visão Eu sou bonita, sou, e vim para a causa É a irmã da Caldete Gringa Vou lá mudar pra ela agora Ah, então tá, obrigada, viu? Até mais, com prazer Eu que agradeço Ah, que nojo Susei meu pé todo Aí, caraca A Gringa meteu o pé na poça Ah, vou lá dar uma moral Quem sabe sobe uma rebaba pra mim Aí, gringa Pega na mão do Valnei aqui Que ele te ajuda Obrigado, Rafael Aí A Gringa não deixou nem uma gorjetinha Tá doido? Vou limpar o pezinho aí da Gringa Ficar cheirosinho aí É que você salvou meu dia O que é isso, gato? Não foi nada? Amiga do céu Sua irmã gringa acabou de chegar, amiga E você não sabe Ela já tá dando de cima do Valnei Olha lá, olha lá Ai, que raiva que eu tô Ai, era só o que me faltava, amiga Ai, que ódio O bagulho é de verdade Ele não se atreva a olhar pra mim novamente Parece que tá choradão Ai, amiga Esse Valnei não presta mesmo Até porque, amiga Uma bebê dessa nunca mais Ele vai ter Obrigado, rapaz Você é um gatão Quer mexer com a minha mente Acaba com a minha vida Então, rapaz Será que tu pode me levar Na casa de minha irmã Claudete? É claro, linda Pra mim você é a número Não, não, não Melhor A vista que eu cheguei Ai E agora, Cleide O que que eu faço? Oh, my God Pagada de Brasil Uh, não lembro É muito cheio de celular Gringa, gringa Fala é tão frio demais Chegando a quebrada Linda Ai, música pro mim, Valnecito Ai, ficou lesão de reada Ai, nossa, Valnei Que ridículo, hein Agora a outra tem até música Ai, pacote horroroso Que parece Ai, fui pra fora Ficou gringa Parece que não nasceu aqui no Brasil Não é quebrada ainda Hum, ai, que raiva Ai, menos, meu bem Eu fui fora de Brasil E não fiquei encalhada Que nem tu Você me chamou de quê? Encalhada? Pois fique você sabendo, meu bem Que esse bairro inteirinho É louco com esse corpite E você, se não fosse encalhada Tinha arrumado um homem muito rico lá E ninguém aqui voltava Não sei o que tá fazendo aqui Ainda paga de poderosa Ao menos eu tenho É muito, amor Dinheiro Mas é que você não tem, querida Ai, isso aí deve ser a única coisa Que você conseguiu nesse todos os anos aí Porque também tá aqui comendo de graça Bebendo de graça Da minha comida Hum, tem nem onde cair morta Batete, minha querida Minha polpa Tu é muito baixita Ai, meninas Vamos parar de brigar, né? Olha, só o lindo dia lindo Parem com isso Ai, ó, calar Foi ela que começou a xingar ela Oh, my God Mica Começou a xingar ela Ai, foi A sério que me faltava Ai, tudo sou eu Ai, meninas A Cleide tá certa aí Bora curtir o clube Ai, quer saber? Não vou cansar minha beleza com essa discussão banal não, tá? Opa, opa, opa A irmãzinha gringa Eu tô indo pra área da piscina E quero você bem longe de mim Ai, Claudete Tudo bem, querida Eu também nem queria a sua companhia Hum, tem no título Nossa, Cláudia Você não acha que você tá pegando no pé demais da sua irmã, não? Você que não conhece aquela cobra Hum, por mim ela fica aí com o Valnei Tô nem aí Então tá, né? Aí, Cláudia Que isso? Aê, gringa Pode vir com o Valneizão aqui Aê, Cleide Cleide? Ué, onde se meteu essa menina, gente? O que é agora? Aê, gringa Liga não A Claudete deve estar de TPM Daqui a pouco ela esquece e vem pra cá E a gente curte o clubezinho É sempre assim É sempre assim Valneizito Eu sei que tu é ex-namoradito de minha irmã É, ex-namorado é... Eu adoro os ex-namorados dela Você é um gatão E eu quero você pra mim Aê, valeu Você é um menino masculino Musculoso Atraente Estou completamente apaixonada por ti Aquela irmã traíra Me paga Como é que a Cláudia estava certa? A irmã dela é uma cobra Olha, Claudete Ah, apareceu, amiga? Não sei não, mas... Ah, sei lá, sabe? Desde o primeiro dia que eu vi sua irmã É... Parecia, sei lá Eu achei meio falsa Uai, que estranho Você tá sabendo de alguma coisa, Cláudia? Não, não, não Tô sabendo de nada, Claudete É só assim, sabe? Eu te conheço Você põe com essa conversinha Sabe onde é? Eu fico vendo as coisas e tal E parece que ela fica dando de cima do Valnei, né? Ai, Cláudia, você tá na cara, né? Você tá se jocando em cima do Valnei? O que você acha de um bronze de coca, hein, Cláudia? Que ótima ideia A gringa tem que aproveitar melhor o verão brasileiro e pegar um bronze Vamos mazinhar Olha lá, falei, falei que ela ia voltar A Cláudia, Tia, tem seus dias Desculpa Hum, você me xingou e agora quer eu perto de ti? Me engana que eu gosto Ai, para com isso, bobeira nossa Ai, vem, levanta daí Vamos curtir Assim de gatinho no clube Ah, eu sou brasileira Uh, lalá Gatinhos Pensando bem? Vamos nessa Aí, meninas Vai deixar eu aqui, aí? É assim, é? Aí Pobre não tem vez mesmo, não, aí Ai, Valnei Você é passado, querido Ei, para mim, você nunca será Vai, irmãzinha Ai, eu tenho certeza que a Cláudia te vai plantar uma Maná, trouxe a sensação do Brasil Coca-Cola para você ter o bronze perfeito Oh, my God Secessione Eu quero, irmã Eu vou jogar em você Não precisa fazer nada Só ficar deitadinha, quietinha Meia horinha Você vai ter o bronze perfeito E aquela marquinha de modelo Parada Apontada Logo Isso Espalhar bem Espera aí Isso, Cladete Espalha bem Que ela vai ficar maravilhosa Isso Ai, que delícia Mais um pouquinho aqui em cima Ótimo Pode ficar meia horinha, tá, querida? Ai, irmã Que ela é certeza Vou dar um mergulho Uma hora depois Oh, my God Acabei dormindo em sol O que se passa? Estou toda ardendo Não, meu Deus Estou em casa, camarão Ui Não é que a gringa virou um camarão? Ai, meu Pai Eterno Não é que a gringa torrou mesmo? Que ela? Falei Essa caldete louca aí O que existe em minha pele? Cladete E ele matou Oh, my God Olha isso Eu não aguento nem Oh, my God Ui Estou toda arrebentada de sol O que é minha gervanecita? Ai, gente Deus Deus Sinto Como Esta caldete Ronca Como uma porca Parece Uma leitura Por isso Homem Nenhum Que é Traste Prefiro Uma mulher Como eu Agora Parece Que tem Um motor De trato Dentro Da barriga Olha Crem Deus Padre Tive uma Na ideia Ela irá Se surpreender Comigo Vamos Ai Ai Eu estou Passando mal Ai Achei que era um trem Ai Que susto Eu vou te pegar A ordinária Ai Estou de barriga Derrível Ai É bom Que Abra espaço Para comer mais Ai Que ódio Esse joguinho É péssimo Ai Que raio Ah Como eu sou malo Cladidita Tienes bola de chocolate Com brigadeiro Eu sei que você Adora Vem comer Querida Bola de chocolate Ai Esquece o joguinho Peraí gente Vou correr Antes que ela come Tudo Aquela gruosa Eu não acredito Criatina É um pedaço de benção Ai que raiva Nossa Você vai ver comigo Viu gringa Hoje a leitor Irá lavar aqueles cabelos Irríveis Mas será de um jeito Muito diferente Ela vai me enganar Ela vai me enganar Irritada Toma cladidita É isto que você merece Ai Ai Uma mulher De cabelo limpo Não quer guerra Com ninguém Ai Cheirosa Agora é só secar os cabelos E ótimo Eu mato Aquela gringa Agora eu mato Agora eu mato Ela vai se ver comigo Da cabelo Limpinho Gringa Eu te pego Cheguei meu joelho Que raiva Ai Você vai ver Eu te pego